olá pessoal aqui me fala Matheus, estou trazendo mais vídeos para vocês e pessoal nesse vídeo estou trazendo um novo jogo e pessoal peço discurso pela demora pelos próximos vídeos, mas o canal vai voltar com tudo esse jogo é um jogo como que eu posso dizer, de exploração está pensando em história? se for em inglês eu vou deixar para ler eu não sei inglês então vou deixar para quem sabe ler e a gente é um explorador de cavernas é que eu jogava, só que eu desinstalei ele e eu cheguei até uma certa fase boa não sei se você quer fazer pergunta aperta sim não sei se você quer fazer pergunta 10 anos depois eu vou apurando rapidinho aqui porque é muita coisa vocês estão vendo, eu estou apertando aqui até está demorado eu vou ensinar não lembro como que joga tá vai estar aqui 10 times é isso é isso é isso é isso é isso nossa nossa que top que eu ganhei ganhei um cachorro eu acho pelo menos que é umas roupas legal um ovo capaz e cada coisa me benefita e outras me benefitam só que tiram desvantagem de tipo não tem alguma coisa boa nem todos usam vantagem só que dá uma desvantagem em certas coisas que eu não posso colocar aqui tem certas coisas que eu não posso colocar tá eu não lembro porque não pode acho que é tudo isso que eu posso colocar aqui né é aqui ó upgrade o vídeo é o upgrade calma onde bosta vamos ver calma aí é pelo visto eu não perdi mais coisas vamos ver se minha administração estava aqui tá bom tá se eu não tiver se não tiver se tiver tudo aqui eu vou começar desde a primeira fase porque eu não lembro muito bem como que joga é não perdi minhas coisas então eu vou voltar aqui pela primeira fase aqui primeira fase primeira fase quero solo tem a expressão online mas é pra jogar solo online é mais legal só que eu vou jogar solo ah pessoal se vocês querem que eu continue com essa série se vocês gostaram do jogo vocês é deixem nos comentários e deixem o seu like é xpula é tipo a gente não pode levar dano e essas bombas aqui servem pra gente não eu não sei como se diz mas aquela barrinha ali de cima fica até o vermelho ali no baixo a gente perde e a gente tem que deixar o checkpoint pra ganhar mais aquilo e olha esse checkpoint aqui as bombas servem pra gente tudo de lugares que não dá pra passar tá e eu lembro que eu me traçava muito com esse jogo porque ele é difícil mas aguentar fácil aqui já não poderia pular se eu pular se eu morro eu espero que a música não dê direitos aos torais tomara que não dê hum porque eu nunca vi ninguém gravando esse jogo e eu quase morri aqui eu já precisaria do cachorro tá vendo pessoal ali embaixo eu não posso pular se não eu morro tá zoando eu não vi eu tenho duas vidas se eu perder as duas eu tenho que pagar um dinheiro do jogo pra ai tá vendo aquele buraquinho ali não vai ter mais vida eu tenho que pagar dinheiro do jogo pra ter mais vidas ai se eu não tiver ou se eu não querer eu tenho que botar desde o início da fase a música é bem legal pula na corda porque antes de ir lá pra cima eu vou pegar isso daqui porque eu quero pegar o checkpoint você tá vindo ali ó o meu negócio ali já tá no vermelho eu pego a chave pra abrir as portas ah pessoal e olha aqui ó eu posso por mais que esteja acabando ali ou não e eu já tiver pegado esse checkpoint eu posso voltar aqui e pegar de novo recuperar isso que eu achei legal ó mais uma bomba eu tenho quatro bombas esses negócios que eu tô pegando pessoal é quando acabar a fase eu vou abrir entendeu eles daí eles dão item acho que eu já desci né acho que a gente já ah nem vi que eu tinha pegado a chave não vi por que eu tô escutando barulho de gato e de cachorro ai lembro dessa fase sabia olha olha mais uma armadilha daí aqui ó como que pode ver é tipo é por parte entendeu esse daqui já já que essa daqui já era a parte 12 eu já não sei vou escolher ganhei até um é de uma conquista duas até daí eu vou abrir aqui ó eu aperto no x ele abre e aqui vem uma parte de um item daí essa daqui eu não lembro acho que vem coisas melhores é por partes entendeu pessoal aqui ó aqueles itens de começo pra ajudar onde tem como retornar lá eu vou apertar o next estágio que daí ele vai mandar para o próximo estágio se eu quisesse fazer outra fase porque eu já completei essas aqui eu apertava lá voltar para o mapa mas aqui eu apertei para ir para a próxima fase eu vou fazer até a fase 10 aí já não sei pessoal porque olha aqui esse aqui já é por 3 partes a fase eu não sei com um pouquinho demorado eu não faço até 10 porque tem uma fase que é difícil e longa tem uma chave ali uma bomba aqui essa música é bem legal olha desse aqui embaixo ui eu achei que eu ia morrer ali ó aí já não sei como que pega eu acho que precisaria de um poder porque eu posso voltar nas fases deve ser um poder que eu ainda não tenho porque você vai jogando e você vai ganhando um poder tipo tipo mais para frente vai ter que eu já liberei só que aqui já que aqui não tem ainda eu não preciso vai ter inimigos vai ter fantasma e chefões também que eu tenho uma arma mais para frente e aí já estou na parte 2 até agora é morreu uma vez até agora só essa musiquinha é muito legal opa faltou a chave vermelha estou esquecendo acho que está aqui embaixo pode ver tem como descer aqui a chave vermelha está aqui mesmo calma aí vou explodir a bomba ali primeiro tá ali não vai ter como pegar ainda deixa eu ver se eu consigo deixar aqui na bomba porque ela tem um raio de explosão não é não lá mas para frente então eu vou precisar pegar aquilo porque eu ainda não sei como que é aqui está a chave vermelha ai pessoal e esse jogo aqui é de graça se você tem playstation 4 é só ir na playstation store e vai lá em jogos e coloca lá jogos gratuitos aí é só instalar é não lembro o nome do jogo deixa eu ver se aqui aparece aqui não aparece acabar o negócio opa pula isso que me deixava com raiva porque é tão difícil acertar que é ouro tá vendo ali em cima pessoal olha sete mil e quinhent não dezessete mil e quinhent do meu ponto pra você ver agora tem mais um checkpoint daí aqui acabou a fase só então eu só vou fazer mais uma fase tá ó ó subi até de nível o nível calma aí que nível que eu tô agora não sei já level 2 mas tá ali ó next 32 what o próximo level o level é 32 será que eu sou nível 2 what até não sei agora que nível que eu tô agora complica mas eu devo estar no nível 2 porque eu tô com pouco dinheiro ali e a cada fase você tem duas vidas se você morrer uma vez em uma fase e você ir pra próxima você não vai ter uma vida só você vai ter duas isso que é o legal e eu não paro de escutar som de cachorro e gato vocês estão escutando né por favor olha aqui já é a arminha se eu apertar a bolinha ou o quadrado eu já tenho minha arma só que ela gasta o meu um um negócio ali de cima ali que o checkpoint recupera tá vendo ó ó vai gastando mais rápido ou seja tem que tomar cuidado com isso porque se acabar com aquela barrinha eu morro mas o fantasma sem vergonha por isso que eu falei que eu odeio esse jogo porque? porque ele faz eu passar raiva tá vendo? tipo eu não posso ficar nenhuma quedinha baixinha que eu já morro por isso que esse jogo me deixa com raiva só por causa da música que eu não dou rave que é uma música bem legalzinha tá zoando com minha cara gente não tá zoando eu acho que eles dão dano tá pessoal toma cuidado só que acho que esses daqui são iniciais então eles não chegam a me atacar porque eu lembro que os mais para frente é... acho que na verdade é só os boss que atacam esses aqui esses aqui alguns que mexem ai quase que ele me acerta ai tá acabando meu negócio meu negócio sobe 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 eu não quero pagar dinheiro não aqui checkpoint 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 tá zoeira eu morri de novo agora se eu morrer mais uma vez eu perco ah pessoal tá vendo aquele esse pole que tá amarelado se eu pular em cima dele tá vendo que ele é pequeno se eu pular em cima dele ele aumenta o tamanho Eu vou ter que pagar dinheiro Daí eu volto pro checkpoint Por isso que é importante Você pegar isso daqui Esse aqui é o botão Eu aperto ele Se eu ficar no tempo dele Era pra acontecer uma coisa Mas não tá acontecendo Lá eu já não vou poder pegar Eu ativo meu mapa Eu nem sabia que eu tinha um mapa Tá, falta a chapa vermelha Cadê a chapa vermelha? Deve estar aqui em cima Sabia Olha quanto fantasma Olha quanto fantasma Fui no próximo de mim Oi, são sem vergonhas Oi, oi Ah, então eu deixei o joystick do controle Ele muda a localização da câmera Eu mexo pra baixo Eu mexo pra baixo Ele olha pra baixo Eu mexo pra cima Ele olha pra cima Isso ficou legal Vou falar da mesma coisa Eu só vou recuperar Isso daqui Que eu ainda não sei do que eu vou chamar Eu não sei se eu chamo de oxigênio Mas não faz sentido não ter oxigênio debaixo das cavernas Bom, até onde eu saiba não Tá, o último estágio E ter um gastado de aquele dinheiro, pessoal Eu não ganho Tipo, eu revivo Revivo Mas eu revivo Com duas vidas Que susto Sem vergonha Eu não posso ali Porque aqui debaixo Eu não posso pegar um Eu não posso Eu tomei susto Porque ele Tipo, ele fica Invisível E quando você chegar perto dele Ele Tá zoando Com minha cara Porque quando você chega Ó Vamos ver aqui Vamos ver se ele sumiu Ele tá lá ainda Mas tipo Ele fica invisível Se você chegar perto dele Ele aparece Ah Isso daqui é um chefe, pessoal Será que acho que é um chefe? Sei lá Será que não? Não é chefe Porque será que não ataca? Ele só é grandão E acabou a fase Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E se vocês gostaram desse jogo Deixa o seu like E comente Se vocês querem mais Tchau Tchau